Todos os resultados aqui, inclusive os vencedores, nada a gente que premiam o meu, além desse troféu, todos os vencedores, a convite da King Experience, pegaram o ingresso para o seu MVP. E terceiro lugar é o grupo Esplorados, Grupo Esplorados. E terceiro lugar é o grupo Esplorados. Esplorados, Grupo Esplorados. Obrigado. 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 Porque eu quis anunciar. É verdade. Mas eu queria falar a mensagem que vocês acham que eu sou muito forte. Então vem se falo. Vem se falo. Vem se falo. Vai, levanta a mão, levanta a mão. Vem se falo. B-Drop. B-Drop. Eu já estou lentinho. Eu já estou lento. Eu já estou lento. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.